Confira agora algumas especificações técnicas. Converte o conector mini HDMI macho em um conector padrão HDMI macho. Converte o cabo HDMI X micro HDMI usado em dispositivos eletrônicos como câmeras devidos e câmeras digitais, para padrão HDMI X HDMI, mantendo a qualidade do conteúdo digital de alta resolução. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho